E aí pessoal, como é que vocês estão? Vou abrir esse vídeo aqui agora, pra mostrar pra vocês Eu não tô doente, eu não tô no hospital, eu não tô fazendo nada que me prejudique, tá galera? Que me... tipo assim, algum problema, não Eu tô doando plasma aqui nos Estados Unidos E eu comecei esse vídeo aqui agora justamente porque eu queria falar com vocês a respeito disso Se você quiser doar também, você precisa ter um social ou pelo menos um visto no seu passaporte Pra você conseguir doar aqui no estado de Massachusetts Mas essa clínica tem em vários estados também, tem na Flórida, tem na Califórnia Então se vocês são desses lugares aí, vocês também conseguem Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês fazerem o cadastro de vocês Tem que fazer o cadastro no site e marcar um appointment O que que é isso? Fazer uma marcação, né? De um dia e um horário pra você tá numa dessas clínicas Então se você mora em um desses estados aí E você fala português e tem visto no seu passaporte ou tem um social Você pode tá fazendo doação de plasma Mas e aí, Rony? Eu vou doar e depois, o que que acontece? Você também pode ganhar Você pode não, você vai ganhar dinheiro pra fazer essas doações Entendeu? As doações aqui tem um bônus de 850 dólares por primeiro mês E se você quiser continuar doando também, você pode continuar Só que eles reduzem um pouco o valor Então você ganha dinheiro pra fazer o PEM Você salva vidas e pode ganhar E ganha dinheiro através disso Beleza? Só pra começar esse vídeo aqui então Porque eu tô indo em Ceylan Pra quem não sabe, eu morei em Ceylan durante dois anos Já faz quase um ano que eu tô fora de lá dessa cidade Mas eu gosto muito de lá e eu conheço muito bem a cidade Eu vou tá indo lá daqui a pouco, depois que eu terminar a minha doação aqui Já tô quase terminando, inclusive Eu tenho que doar lá em cima, tá vendo? Ali em cima, 892 ml eu tenho que doar Eu já doei 647 Entendeu? Demora mais ou menos de 40 a 50 minutos Pra poder chegar no limite ali, ó Que eles querem que a gente doe, né? Mas por enquanto tá indo tudo bem o meu aqui Tá suave, não teve problema nenhum Graças a Deus Meu sangue tá super bom E é nóis, tá? Quer ganhar 850 dólares? É só entrar no link aqui, fazer o cadastro e chegar aqui, ó Já era, tudo certinho Olha só a quantidade de pessoas doando aqui Várias pessoas Entendeu? Essa aqui é só uma ala, né? Tem umas três alas aqui de doadores aqui, ó Aí tem sempre alguém pra ajudar Pra poder controlar aqui Aí tem que ficar fazendo isso aqui com a mão, ó Enquanto tá doando Preferência de ir bem rápido Pra dar certo, melhor, entendeu? E vamos que vamos Então vamos lá, galera Voltando ao conteúdo aqui de hoje, né? O que eu queria dizer pra vocês no vídeo de hoje É... Às vezes nós estamos aqui nos Estados Unidos E nós não sabemos de muita coisa, né? Muita coisa que acontece ao nosso redor Que às vezes pode nos beneficiar Como também pode nos prejudicar Né? Então essa doação de plasma, por exemplo Eu não precisava estar indicando pra vocês Não precisava dar o meu link pra vocês Nem nada disso Mas eu quis fazer isso Porque eu sei que a gente vai estar ajudando outras pessoas E eu sei que a comunidade Rony Zero é muito grande Eu sei que muita gente me assiste aí todo santo dia E sabe que todo tempo tem coisas boas aqui nos meus vídeos Então é importante que você faça uma maratona Assistindo quase todos os vídeos, né? Porque não sei se você vai conseguir assistir todos No começo o pessoal conseguia, né? Quando tinha 100, 200 vídeos Só que agora tem quase mil Né? Então é vídeo demais Mas tipo assim Você não passa um tempão no Netflix assistindo série? Ontem mesmo eu assisti 4 episódios de uma série Chamada Virgin River Que eu acho boa pra caramba Inclusive, né? Melhor ainda pra quem tem... Quem é casado Ou quem tem a namorada Ou quem tem um namorado É muito bom esse filme Porque vocês aprendem muitas coisas Muito interessantes desse filme Então maratona esses vídeos também Pra você chegar aqui sabendo de quase tudo Eu costumo dizer pra todo mundo, né? Que eu tenho a minha mentoria também E não é legal eu estar falando pra vocês Que eu tenho vídeos de graça Que vai ajudar vocês a chegar nos Estados Unidos E desenrolar sozinho Mas é a verdade Tem muito conteúdo grátis aqui Mas... Ah, Rony Mas mesmo assim, cara Eu assisti e não consegui ainda desenvolver Eu preciso de você Aí você entra em contato comigo pelo telefone Que eu vou deixar aqui embaixo Conversa comigo Né? A mentoria é pra falar comigo durante uma hora E nessa uma hora Você vai estar sabendo das coisas Que você precisa fazer Entendeu? Aí vai ficar a critério seu Fazer o que eu tô falando ou não É lógico, né? Que eu sempre vou falar pra vocês Pra vocês virem pra cá Pros Estados Unidos De maneira legal Né? Entrar pela porta da frente Ah, Rony Mas eu já tô nos Estados Unidos Já entrei pelo México mesmo E agora o que que eu faço? Procuro um advogado de imigração Não fique parado no tempo Porque se você ficar parado no tempo O tempo vai passar E você vai se arrepender Olha esse carro ali, ó Insano Gosto esportivinho, né? Eu gosto de carro esportivo, né? É por isso que eu parei o vídeo Só pra mostrar Enfim Então eu costumo dizer também, né? Que eu vim nesse mundo Pra ajudar as pessoas Eu sou um... Eu gosto de servir Né? Depois que eu trabalhei com Vênus Durante nove anos no Brasil Eu percebi isso E eu percebi que Eu era... Os clientes sempre voltavam Pra comprar comigo Porque Eles sabiam que eu ia fazer O negócio acontecer Eles iam sentar na mesa E eles iam levar O que eles precisam É igual quando você vai comprar Um carro aqui nos Estados Unidos Hoje O vendedor não precisa ser muito bom Ele precisa somente ter cliente Porque o cliente Só tendo o passaporte A carteira de motorista do Brasil Ele já consegue comprar aqui Em Massachusetts E agora liberou a carteira de motorista De... Pra ir documentados Então pensa bem Com a carteira de motorista De Massachusetts Você consegue registrar o carro Muito rápido Quando a carteira é estrangeira Que é internacional No caso brasileira Aí demora muito Quando o DMV Fazer lá Tudo o processo Pra registrar esse carro E fazer seguro E tudo mais Vocês vão demorar Um pouquinho mais Tem casos Que demora De 15 dias Até um mês Porque tem muito processo Precisar de qualquer coisa A loja A loja está lá Física Tem pessoas responsáveis Pra resolver as coisas Pra vocês Porque não é só comprar Entendeu? Não é só comprar O carro passar De novo Vamos ver o bichão Nem sei o nome dele 300ZX Alguém conhece Esse carro 300ZX Ele é bem esportivo Ele parece que ele é 350Z Mas é 300ZX Ele deve ser bem mais antigo E não fabrica mais Enfim Comprou o carro lá Tem procedência É Carfax limpo Entendeu? Se tiver qualquer tipo De acidente Qualquer tipo de batida Eles vão mostrar pra vocês Que existe E se você tiver de acordo Você compra Se você não tiver de acordo Você escolhe outro carro Tem muitos carros lá no pátio Se eu não me engano São mais de 80 carros No pátio lá Que eles tem Pra poder vender pra vocês E aí é o seguinte pessoal Eu estou aqui Pra servir vocês Pra mostrar pra vocês O que tem aqui nos Estados Unidos Eu gostaria Que tivesse alguém aqui Quando eu estava no Brasil Que mostrasse A realidade dos Estados Unidos Que mostrasse realmente O que ele está vendo Por exemplo O que eu estou vendo aqui agora Estou aqui numa rodovia Indo pra Salem Na cidade onde eu morei Por dois anos E eu vou mostrando pra vocês Vou mostrando o que eu estou vendo Entendeu? Não adianta nada Eu ficar mostrando só pra vocês Luxo É... Consegui comprar isso Consegui comprar aquilo Pra quê? Não vai agregar em nada Na minha vida Fazer isso pra vocês E eu acho que é isso Que está fazendo com que O meu canal cresça cada vez mais Ah Rony Mas está indo muito devagar Beleza Devagar e sempre Eu estava andando de moto Com um colega meu Numa broça O pai dele comprou na época Eu acho que era 2009 ou 2010 Uma coisa assim E aí eu gostava de correr E eu com ele na garupa Ele falou assim Rony Não corre na moto Devagar e sempre Se você for rápido Você vai chegar E se você for devagar Você vai chegar também Só que se você for devagar Dá mais chance De você chegar no objetivo Agora correndo Talvez você É... Ou sofra um acidente Caia com a moto Bata essa moto E aí? Como é que vai ser? Então depois daí Olha só como é que eu lembro das coisas Já tem quantos anos isso? 2010 Pra 2023 3, 13 anos Eu nunca esqueço Aquela fala dele Então vai devagar Tranquilo Igual tem gente Que eu ando aqui E eu sou muito Criterioso Quando eu ando de carro Então pra uma pessoa Andar de carro comigo E eu não falar nada Eu não questionar ela em nada É porque ela dirige muito bem E a única pessoa Que dirigiu bem assim Foi aquele Luan novo Que chegou agora Eu percebi que ele dirigindo Cara Ele é perfeito Dirige perfeito Mas é porque ele dirigia muito no Brasil Ele era representante de comercial E ele andava muito em Mato Grosso Então é um cara que tem muita experiência Com... Como motorista Entendeu? Mas a maioria das pessoas Sabem dirigir Só que as regras do Brasil São diferentes das regras aqui dos Estados Unidos Tem outro cara também Que chegou agora recentemente Que ele não para em nenhuma placa de pare Ele só dá aquela miguelada Aquela freadinha Como a gente faz no Brasil Que eu sei que eu fazia também Eu não vou ser hipócrita Ao ponto de falar que eu não fazia isso Eu fazia por medo de ser assaltado também Eu chegava aqui no semáforo Só dava uma olhadinha rápida Assim para os lados E já ficava o pé Nunca parei o carro literalmente Para depois ir E até mesmo se você parar Alguém vai buzinar atrás de você Porque lá todo mundo é acostumado a fazer isso Então ele está tentando trazer o costume Que ele tinha no Brasil aqui Só que aqui não funciona Porque se você passar na placa de pare Aqui É uma infração gravíssima É como se você estivesse Passando numa placa de... Numa... É um áfuro vermelho Entendeu? Então são muitos vícios Que nós temos no Brasil Que não pode ser feito aqui Outra coisa Ficar colando demais Atrás dos outros carros Não pode fazer isso aqui nos Estados Unidos Porque aqui tem muita gente Que não sabe dirigir muito bem Aí vem um doido De lá de trás E bate em você Você está muito perto Do carro da frente E você vai batendo E você vai batendo da frente também Ah Rony Mas aí o cara que bateu lá atrás Que se vira A culpa é dele Não A culpa vai ser sua também Porque você bateu atrás Do carro da frente E você não tinha um espaço Para o seu carro Ser batido lá atrás E você... Certo E você vai Ser empurrado para frente Por culpa do outro O seu seguro também Vai ser acionado Você vai levar ponto Na sua carteira Vai aumentar o seu seguro depois Então quando eu falo isso Para as pessoas Eles ficam com raiva de mim Ah pô Você quer me ensinar a dirigir Que não sei o que Não estou querendo ensinar a dirigir Estou somente mostrando as regras Quer continuar dirigindo dessa forma A hora que você levar um Tomar o primeiro prejuízo Você vai entender o que eu estou falando Eu falava isso para o Luan direto O Luanzinho O mais antigo Que são dois Luans Agora eu vou ter que dar um apelido Para esses caras agora Para poder conseguir falar Porque os dois sempre estão Andando comigo direto E aí o que aconteceu Foi dito e feito Sorte que a gente estava Dentro da cidade E o semáforo fechou Uma menina bateu atrás dele E ele já estava praticando O que eu estava falando para ele Então não deu nada Olha só que coisa boa Entendeu? Aí a menina ficou toda preocupada E tal Não sei o que Eu falei Não precisa acionar seguro nem nada Porque a pancada foi muito leve Então não precisa acionar seguro Mas se ela tivesse arregaçado meu carro Eu ia acionar o seguro E ela ia bancar E nós não batemos no carro da frente Porque ele tinha dado Um espaço Você entendeu? Outra coisa também Que é gravíssima aqui Que não vai dar polícia Não vai dar nada Mas vai dar prejuízo para você Chegar correndo e frear de uma vez Entendeu? O semáforo está fechado Você acelera E pum Freia em cima Não pode fazer isso aqui Por quê? Porque aqui neva E quando neva Nessas partes Perto do semáforo Ou nas esquinas Acumula muita neve E ali dá black ice Então se você está acostumado A fazer isso no seco Que ok Não é uma coisa que prejudica A não ser o freio Que vai gastar mais Mas na neve Você não consegue fazer isso Se você fizer um negócio desse na neve Você vai passar reto E no que você passa reto Além de poder bater nos outros carros Você pode entrar dentro de uma casa Imagina Você entrar dentro de uma casa Com o seu carro Por falta de responsabilidade sua Então se você faz isso Tenta evitar agora no seco A prenda A frear antes Entendeu? O semáforo está fechado lá na frente Nem acelera Tira o pé do acelerador Entendeu? Tira o pé do acelerador Que aí você vai de boa Não gasta combustível Porque o carro não está em aceleração Né? E você De repente o sinal abre E você nem precisa parar o carro O que gasta gasolina no carro Não é Não é você correr com o carro Você correr com o carro Gasta sim Mas é pouco O que gasta é tirar o carro da inércia O que é isso, Rony? Está falando inglês comigo? Não Estou falando em português Inércia é quando ele está parado Quando o carro está parado no semáforo O que você tem que fazer? Tem que colocar a primeira E acelerar para ele sair Não é? Quando você faz isso Ele dá um pico de gasto De gasolina Você entende? Então não adianta você correr E frear Em cima do semáforo Entendeu? É igual aquelas geladeiras Geladeira Acondicionado Que são inverter Sabe como que funciona Um motor inverter? Por que eu sei disso? Porque eu trabalhei com vendas Durante nove anos E eu aprendi Eu fiz treinamentos E eu aprendi isso lá Para poder explicar Para os meus clientes O motor inverter Funciona como se fosse Um carro no semáforo Quando o motor inverter Entende que o sinal está vermelho Ele reduz a velocidade E quando ele chega perto Do sinal vermelho O sinal está verde Aí ele acelera de novo De novo Ele nunca fica em inércia Por que os motores antigos Gastavam muita energia Aqueles motores normais? Porque ele tinha um termostato E esse termostato Ele entendia que a geladeira Estava gelada demais Ou o ar-condicionado Gelou demais Ele desligava Aí que está o problema Porque ele vai fazer o que? Ele vai ficar em inércia Em modo de inércia Quando ele percebe Que está começando a aquecer E ele precisa gelar de novo Ele dá o que? Aqueles picos Se vocês que já tiveram geladeira antiga Vocês vão saber Ele dá aquele pico E começa a acelerar o motor Para poder gelar de novo a geladeira É nisso que gasta energia Por isso que o motor inverte Gasta 70% a menos Ele nunca desliga Ele só reduz Ele fica oscilando Entendeu? É o que você tem que fazer no seu carro Para você economizar gasolina Lógico, né? Que aqui nos Estados Unidos Ninguém liga para isso Porque a gasolina é muito barata Então ninguém liga para essas coisas Mas no Brasil, meu amigo Gasolina ainda não é Eu vi um cara abastecendo um carro Uma vez Enchou o tanque Deu R$400 Você está maluco? R$400 é É praticamente Uma semana e pouca Quase a metade De um salário mínimo R$400, entendeu? Aí você vai colocar de gasolina E quem roda muito Que vai para o trabalho e volta Vai para o Uber Sei lá Cara, é impossível Impossível viver dessa forma Eu lembro que quando eu morava em Campinas Quando eu cheguei em Campinas Estava R$1 e pouco o álcool R$1,60 eu acho Uma coisa assim Com R$100 você enchia o tanque R$80 você enchia o tanque Hoje R$400 Entendeu? Se eu estiver falando bobagem aqui Vocês comentem aqui embaixo Eu já estou há quase quatro anos Aqui nos Estados Unidos Eu não sei como é que está mais Eu vi um vídeo De um cara abastecendo Entendeu? Então, está vendo? Muitas informações que eu dei para vocês aqui agora São informações básicas Mas que vai te ajudar no dia a dia Porque eu tenho conhecimento de muita coisa E eu gosto de passar para frente Tem gente que não Aqui, inclusive A galera gosta de não ensinar os outros Não passar para frente Porque fica com medo da concorrência Você acredita nisso? Que a pessoa fica com medo da concorrência Olha lá, o Diego já está acendendo um churrasco ali Esse cara é doido Ele não gosta de fazer comida normal não Ele que faz é logo é churrasco Enfim, galera O Luan vai pegar Vim buscar o Luan aqui agora A gente vai almoçar ali E é nóis Ficando o vídeo até o final aí Que ainda vou falar um pouquinho com vocês E vou fazer meio que uma mini entrevista com o Luan aqui Valeu? E aí, Luan? Dá as considerações aí nesse vídeo aqui, mano? Sobre servir Você acha que eu sou um cara que eu sirvo bem as pessoas? Sim, mano Como você aprendeu com Jesus Cristo, né? Serviu os mandamentos dele ali Recebido que você está Seguindo os passos de Jesus, né, mano? É O coração leva aonde você faz as coisas Sem esperar nada em troca, entendeu? Muita gente fala isso, né, mano? É Muita gente fala isso, né? Mas o pessoal vai se quebra de cadeira Mas isso é verdade, pessoal É porque tem muita coisa que eu não posso, né, velho? É Tem isso também Mas é isso aí Vamos lá pra Ceylan Você já conhece Ceylan? Ceylan Cara, eu fui lá umas duas vezes Ah, mas não foi comigo não, né? Não, você me convidou lá pra sua casa que você morava lá e tal Ah, falei Aí teve outro dia que a gente foi num restaurante lá com seu amigo Paulo e tal Ah, foi verdade Aí a gente Negócio das bruxas e tal, né No aniversário você foi, não? No aniversário você não foi, não, né? Você não tava aqui em outubro no mês passado? Tava Não, eu fui, eu fui Fui sim também Então foi umas três vezes por aí Ah, tá Beleza Mas hoje nós vamos tentar ir lá na passarela onde tem as Os monstros lá, as coisas, entendeu? Ah, já tá rolando lá? Todo dia O mês de outubro é o mês inteiro Só pra você ter uma ideia Pra estacionar lá é de cinquenta pau, meu amigo Cinquenta pau se achar vaga O negócio deve tá bombando lá, viu? Nossa senhora O ano passado Fumigueiro de gente como a gente foi Pois é Quem assistiu o vídeo até o final aí Vai pro meu Instagram lá Hoje ainda que você vai ver os stories E vai Tá ligado nas nossas brincadeiras que nós vamos fazer lá, né não? Vamos lá Falou, tamo junto Tchau